Estou muito feliz de vê-los novamente. Essa é a minha segunda vez aqui. E estou feliz de ver rostos familiares. Eu espero e oro para que vocês possam ser sustentados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa abençoá-los e ajudá-los a crescer. Crescer no caráter de Jesus Cristo. E o seu ministério aqui também. Há tantas igrejas diferentes no mundo. Não são todas igrejas Adventistas. Há milhares e milhares de igrejas no mundo. Centenas de diferentes denominações. E às vezes quando eu passei em diferentes partes das cidades do mundo. Eu estou apenas ameaçado por olhar para as diferentes formas de construção igreja. E ao andar pelo mundo eu fico realmente maravilhado e assombrado com tantas diferentes formas de igrejas. E eu às vezes vejo pessoas saindo das igrejas dominicais. De edifícios enormes, modernos, modernos de vidro. Às vezes lindas catedrais. Muitas centenas e às vezes milhares estão enchendo essas igrejas. Todos eles são um povo de Deus? Claro que não. Apesar de aparecerem ser cristãos, não são o seu coração. Mas Deus tem o seu povo em diferentes denominações e diferentes igrejas. E nos últimos dias, o povo de Deus vai ser reunido. E especificamente eles irão subir ao Monte Santo de Deus. E é isso que a Bíblia diz. Eles irão se reunir e se congregar na montanha onde há o Templo de Deus. Eles estão se reunindo para ir a certa denominação? Eu não acho. Eles estão indo para algum edifício, alguma localidade? Ou para alguma organização ou instituição? Nós sabemos que este não é o caso. Mas nós iremos nos reunir no Monte de Jeová. Vamos ler. Vamos ler. Nós encontramos isso no capítulo 2 de Isaías. E versos 2 e 3. É uma passagem interessante. E acontecerá nos últimos dias. que se firmará o Monte da Casa do Senhor no cume das montanhas. E isso diz que há muitas igrejas no mundo. E que a igreja verdadeira de Deus vai ser elevada de todas essas igrejas que existem. Existem muitos grupos e denominações que reclamam ser a igreja verdadeira. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, a verdade de Deus, irá se elevar mais alto que qualquer outra coisa. E ele diz que a casa do Senhor será estabelecida e se firmará no cume dos montes. E se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Há muitos montes de outeiros. E eles reclamam ter a verdade, profetas e a presença de Deus entre eles. E a Bíblia diz que só há uma igreja e essa igreja é a igreja de Deus nos últimos dias. E aquele monte de Deus será exaltado acima de todo outro monte. E todas as nações, nomeadamente todos os povos de Deus, escutados em todas as diferentes nações, irão flotar nisso. E todas as nações, ou todo o povo de Deus que está espalhado por todas as nações, concorrerão até este monte. E o profeta Isaías viu em visão que isso aconteceria nos últimos dias. E na sua visão, ele viu um grupo de pessoas vindo de todas as direções. E como se estivessem fluindo nela. E vejam que rios sempre fluem para baixo, não para cima. Mas isso é um milagre de Deus, porque na verdade essa corrente está fluindo para cima. Isso simbolicamente nos está dizendo que este é o movimento de Deus e não dos homens. Deus vai reunir o seu povo de diferentes denominações de todas as partes do mundo. É claro que ele também irá reunir o seu povo da igreja adventista do sétimo dia. E é claro, muitos adventistas pensam que essas pessoas irão na verdade fluir para a nossa denominação nos últimos dias. Eu não acredito nisso. Apesar dessas pessoas, na verdade, terão a fé que hoje tem os adventistas do sétimo dia, o entendimento do sétimo dia. É claro que esse povo guardará os mandamentos de Deus e terão a fé de Jesus, que é o testemunho de Jesus. Mas esse povo não será uma denominação. Essa será a verdadeira igreja de Deus. Favorecida e cheia do poder do Espírito do Senhor. Eles têm a verdade da Bíblia. Eles têm a verdade do Espírito de profecia. E eles têm o Evangelho eterno. E, com certeza, não creiam que eles irão se tornar uma denominação ou organização como conhecemos. Deus irá operar um milagre nos últimos dias. Essa obra será diferente do que a obra que temos visto sendo feita. A forma como ele irá operar nos últimos dias será muito simples. E o Espírito de profecia diz que ele irá suprir para muitos. E ele irá também suprir muitos, muitos líderes na igreja. Surpreender. E nós devemos preparar nossos ouvidos para ouvir a voz que nos conduzirá àquele monte. E no verso 3 diz, E irão muitos povos e dirão, Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. You see, God is going to lead or gather His people through His ways. Então vejam que Deus irá conduzir o Seu povo através dos Seus próprios caminhos. Through His teachings. Através dos Seus ensinos. Through His laws. Através de Suas leis. Through His paths. Através dos Seus passos. Diferentes dos nossos. Diferentes dos nossos. Oh, there is God's truth in there, God's commandments in there, And the testimony of Jesus Christ in there. A verdade de Deus está ali. Os mandamentos de Deus estão ali. E o testemunho de Jesus está ali. But that is going to be different than any works of human beings. Mas isso será diferente de qualquer obra de seres humanos. My brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs. As I travel different parts of the world. E eu, ao viajar por todo esse mundo. And I come to the realization the more and more and more and clearer and clearer and clearer and clearer every year. E a cada ano eu tenho me tornado cada vez mais claro e claro e mais e mais entendendo. And that is that it is impossible to gather God's people from different parts of the world to the mountain of God. It is impossible. Que é impossível reunir pessoas de todo mundo, de todas as partes do mundo para um monte do Senhor. It should be the work of God. Isso será a obra de Deus. In a special way He is going to be working. E de forma muito especial Ele estará trabalhando. And it will be the work of the Holy Spirit. E será a obra do Espírito Santo. And it is going to be a very extra ordinary way. E de uma forma muito extraordinária. It will surprise you and it will surprise me. E vai surpreender a mim e a vós. There are so many different delusions out there. Errors. Erros. And fanaticism. Fanatism. And extremism. Extremism. And different, you know, winds of doctrines and everything. E diferentes ventos de doutrinas que tem acontecido. And sometimes I feel so small and think that how in the world I can persuade these people into the truth. E algumas vezes eu me sinto tão pequeno. Como nesse mundo eu vou conseguir persuadir aquele povo da verdade? This is impossible thing we are talking about. And it's a thing we are talking about. How can we battle up against that kind of foes? Como poderíamos fazer compreender aquele tipo de pessoa? Let alone pagans. Eles são todos pagãos. Ou ateístas. I'm talking about different groups and different people. Or different set of teachings in Christianity. Eu estou falando de diferentes pessoas, diferentes grupos ou conjuntos de crenças no cristianismo. And let alone different denominations of the world. E outras diferentes denominações do mundo. What about different teachings and different understandings among Seventh-day Adventism? E o que diremos depois de Adventistas que tem diferentes ensinos e diferentes entendimentos? Oh, time to time I feel I'm overwhelmed by the task. E algumas vezes eu fico completamente assustado com tudo isso. Friends, we need power. Amigos, nós precisamos de poder. The strength of the Spirit. A força do Espírito. But sometimes I feel like the majority of Adventist people and leaders are just playing around in a small ground in the small well. E algumas vezes eu sinto que algumas pessoas e a liderança da nossa igreja estão somente brincando e presa naquele pequeno lugar que eles vivem. Without realizing that there's a big ocean in the world out there. E nós não nos demos conta de que há um grande oceano, um mundo inteiro lá fora. God is looking for His people. Deus está buscando o Seu povo. Who understand the truth. Para compreender a verdade. And experience the truth. Para experimentar a verdade. And has a broad mindset. E para ter uma mente ampla. That can embrace just about everybody. Para que possa abraçar a todos. Mesmo que sejam católicos romanos. Aquelas pessoas ouvirão a mesma voz do Espírito. You see, the people are going to say, hey, come on, let's go up to the mountain of God. Vejam, as pessoas irão dizer, vamos, vamos até o monte do Senhor. Let's go up and come and join us. Vamos subir, vamos subir, juntem-se a nós. Where are you going? Para onde vocês estão indo? I just, up to the mountain. Estou indo só para o cume da montanha. They are not saying that. They are very specific. As far as the destination is concerned. Não estão dizendo isso. Eles estão sendo muito específicos a respeito do que está relacionado a isso. They know the path of God. Eles conhecem o caminho de Deus. They know the way of the Lord. Eles conhecem a forma. Eles sabem especificamente o que o Senhor demanda ou requer. You see, they understand the commandments of God. Eles compreendem os mandamentos de Deus. You see, the flag of the Lord is going to lift it up. And call people of the Lord from different parts. E a bandeira do Senhor será estiada bem alta e chamará o povo do Senhor de todas as partes. Here is the truth, come. Aqui está a verdade, venham. Let's go up there. Vamos lá fora. You know, we are going to pinpoint the specific, you know, understandings of the truth to the people. Nós precisamos levar esse específico entendimento da verdade às pessoas. Okay. The Bible says, all the nations shall flow unto it. E a Bíblia diz que todas as nações concorrerão a Ele. What does it mean, all the nations? What does it mean, all the nations? God's people who are going to be gathered are scattered in every nation. These people are going to represent all different language groups and then racial groups and the culture groups and so forth. This represents all the types of languages and cultures and so forth. You see, this vision is so important, God made Micah repeat it exactly in the same words. E essa visão é tão importante que Deus fez que Micah a repetisse em palavras. Okay, let's go to Micah, chapter 4. Vamos abrir em Micah, capítulo 4. Chapítulo 4, versos 1 e 2. Capítulo 4, versos 1 e 2. You see, actually, Micah repeated this vision exactly word by word. E Micah repede essa visão exatamente palavra por palavra. And God deals with this vision very important way. That's why He gave this vision same way. Probably, I don't know, probably both of them, they dictated it. I don't know. Go ahead and read. Versos 1 e 2. Versos 1 e 2. You know, it sounds like this mountain of the Lord was not there in first place. People could not really notice it in first place. As pessoas não poderiam notá-la a princípio. But somehow, in last days, this mountain is lifted up all of sudden. Mas, de alguma forma, nos últimos dias, essa montanha é elevada. This temple of the Lord is going to be exalted all of sudden. Zoom. Esse templo do Senhor vai ser exaltado e vai ser dado um zoom sobre Ele. And people will, you know, take hold of it. People will notice it suddenly. E as pessoas irão notá-la de repente. I mean, why didn't we see it before? Porque nós não vimos isso antes. Where did it come from? De onde veio isso? That must be the mountain of the Lord, the true church. Esse deve ser o monte do Senhor, a verdadeira igreja. And the true people of God are being gathered, being led. E a verdadeira igreja do Senhor, o povo de Deus, vai ser reunido. As they were called and led toward the mountain, they're calling His comrades, friends and brothers and sisters to come with them. E ao serem chamados, também sairão e chamarão todos com eles, seus irmãos e irmãs, para subirem com eles. Ok, what, what is the things that lead His people, God's people to this mountain? Quais são as coisas que conduzem o povo de Deus para esse monte? Truth. A verdade. The light, the truth, that's what He says. A luz da verdade é o que diz. Ok, let's go to Psalm, chapter 43, verse 3. Psalm 43. Vamos para Salmo 43, verso 3. Oh, send out Thy light and Thy truth. Let them lead me, let them bring me unto Thy holy hill and to Thy tabernacles. Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. You see, the Bible says that the truth of God will lead them to the summit of the mountain where the temple of God is. Então, a palavra de Deus diz que a sua verdade, a sua luz, é o que vai conduzir o seu povo para o monte. That is the truth of God, the light. A palavra de Deus, a luz, a verdade. It is not just feeling or emotions or excitement. It is the understanding of the truth. It is the understanding of the truth. Of course, they are going to be transformed by the truth. It is the understanding of the truth. When the truth comes in, all the darkness will be expelled out. And when the truth comes in, all the darkness will be expelled out. How much truth do you have? Quanto da verdade vocês têm? If you have truth, you should be sanctified by it. You should be sanctified by it. Se você não está sendo santificado pela verdade, you don't have the truth. Você não tem a verdade. Truth and darkness cannot coexist. A verdade e a luz não podem coexistir. Ok, I would like to ask you to go to Isaiah chapter 60. Vamos a Isaías capítulo 60. Isaías 60. Isaías 60. And verse 1 to 4. Verso 1 a 4. And it says, Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. You see, rise and shine. Why? The glory of the Lord is risen upon thee. Então vejam aqui, Levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. This is your light, essa é a sua luz. And then you can rise and shout. Então você pode levantar-se e brilhar. Ok, the glory of the Lord will come and hit us. Então a glória do Senhor virá e nos atingirá. And we are going to reflect it. E nós iremos refleti-la. Because there's nothing in me as far as my own self, ego, my own interpretation of the truth. There's none like that within us. We just become mirror. We just become mirror. The Bible says that the law of liberty, which is the law of God, is the mirror. It's a mirror. A Bíblia diz que a lei do Senhor, a lei da liberdade, é um espelho. If we are purified and cleansed by the truth and the law of God, E se nós somos purificados e limpos pela verdade, we become reflector, we become mirror. Nós nos tornamos refletores, nos tornamos espelhos. That's what it means, pure and clean. É isso que significa puro e limpo. If we are pure and clean mirror, se você é um espelho puro e limpo, it will reflect the sunshine, very nice, very good, shiny. A luz do sol de maneira bem clara. Muito bem. That's what He is talking about. É isso que estamos falando aqui. You and I become mirror. Você e eu nos tornarmos um espelho. How can you become a mirror? Como podemos nos tornar um espelho? By cleansing and purified through the truth and the law. Ao sermos purificados e limpos pela verdade e pela lei. So, through the law of God and the truth we fall down on the rock of Jesus Christ e somos despedaçados. E somos despedaçados. Sheddered what? What is going to be shattered? What is going to be broken? Sheddered. Nesse momento. Nesse momento. Our will. Nossa própria vontade. Our choice. Nossas escolhas. Our egoistic decisions. Nossas decisões egoístas. Our lustful heart. Nossos corações concupiscentes. Our covetousness. Nossa cobiça. Our demanding that my way is going to be done. Nossa estilo de minha a minha vontade tem que ser feita. Ok. Deny ourselves. What does it mean when we deny ourselves? How can we do that? Negar o eu. O que significa isso? Como pode ser isso? Negar o eu. When we face the truth. We must deny ourselves. Quando nós encontramos, encaramos a verdade. Nós devemos negar nós mesmos. If we do not know the truth. If we do not know the truth. We do not know what are we going to deny ourselves for. Nós não sabemos do que vamos negar o nosso eu. Because we do not know which way to go and what to do. Nós não sabemos que caminho seguir ou o que fazer. We can deny ourselves only when we are facing the truth and light. Nós podemos somente negar a nós mesmos quando nós estamos contemplando a verdade e a luz de Deus. When the light or law of God hits you e quando a luz do Senhor Deus alcança it exposes our hidden intentions and desires. Ela expõe nossos desejos e nossas intenções que estão ocultas. My own way. meu próprio caminho. My own willpower. Meu próprio poder de vontade. And then we have to make a choice. E agora fazemos a verdadeira escolha. Deny ourselves. Negar a nós mesmos. According to the light and the truth of God. De acordo com a luz e a verdade de Deus. Seu caminho e sua maneira de ir. of the law of God demands. And then we break our will. E nós quebramos a nossa vontade. We submit and surrender our choice. Nós submetemos e nos rendemos a que for. That's how we fall onto the rock of Jesus Christ and be broken. Isso é que ser lançado sobre a rocha de Jesus Cristo e ser quebrados. Algumas vezes a sentença a frase cair sobre a rocha que é Jesus se torna um clichê sem sentido. Do que deveríamos ser quebrados? Quando nós estamos diante de duas escolhas. seguindo a vontade de Deus ou fazer a minha própria vontade. Quando nós nos rendemos rendemos a nossa vontade e seguimos a vontade de Deus. Quando nós abandonamos nossas próprias vontades e seguimos os mandamentos de Deus. E desisto dos meus próprios desejos e escolhas e sigo a suave voz do Espírito Santo, assim estamos negando a nós mesmos. Nós quebramos nosso próprio eu. Nós quebramos nossas próprias escolhas. e nos tornamos puros e limpos. Nós não temos agora nossos próprios caminhos. Nós agora queremos a palavra de Deus e seus mandamentos e suas palavras. Nós respeitamos suas palavras. nós reverenciamos suas palavras. Nós queremos seguir as suas palavras bem dispostos felizes. Teremos um gozo em nossos corações pela obediência. isso é o que significa ser quebrado sobre a rocha que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nunca muda. Os mandamentos de Deus nunca mudam. Seus planos nunca mudam. Mas nós temos que mudar. Então, quando a glória de Deus vem sobre nós, quando nós vemos a glória e o seu caráter, seus requerimentos, seu caminho, sua verdade, seu caráter, nós nos submetemos. Eu quero seguir isso. E aí, isso se torna nossa luz. Não é nossa própria luz. É a luz de Deus que é refletida através de nossas vidas. Porque nós não temos mais ego. Nós nos rendemos a maneira de Deus. Nós somos quebrados. Nós temos gozo na negação do eu e na obediência a Deus. e a luz está sobre nós agora. E Deus pode ver isso. E Deus nos ordena a levantar-nos e resplandecermos. não é para nós que vamos reconhecermos. E não é para nós sermos reconhecidos. Oh, eu tenho que ser levantado e respondecer. Meus irmãos e irmãs, essa voz vem do céu. levanta-te e resplandece. Está em tempo. Você tem uma luz sobre você. Agora eu posso ver que você está refletindo a glória de Deus. E então seremos capazes de abrir a palavra para as pessoas. Vem, vamos à montanha, ao monte de Deus. that will become power and strength of the Lord to the world. E então seremos poder e força para o mundo. You see? And let's read let me see verse 2. Vamos ler então o verso 2. For behold, the darkness shall cover the earth and grows darkness the people. But the Lord shall arise upon thee and His glory shall be seen upon thee. porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando essa experiência virá ao povo de Deus? In the last days. Nos últimos dias. Em que circunstâncias? Quando as trevas cobrirem toda a terra. Vocês não veem isso acontecendo? eu vejo claramente para todo lado que eu me volto. Eu vejo trevas desentendimentos erros problemas facções brigas ódio eu vejo eu vejo Eu vejo grandes estátuos de ciúmes colocados as igrejas estão contaminadas. Então é por isso que Deus nos últimos dias irá exaltar o seu monte acima das montanhas e o povo de Deus conduzido pelo Espírito Santo irá chamar as pessoas vamos vamos a montanha versos 3 versos 3 e 4 e os gentios caminharão a tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu vejam que a Bíblia diz que todos os gentios todas as nações não somente os adventistas no povo todas as outras religiões e cristãos Deus irá reunir todas as pessoas todas as nações todos os sistemas ao redor do mundo e eles virão para esse brilho e teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado você vê quando nós vemos nos últimos dias a grande grande multitudes irão para a montanha de Deus levanta em redor dos teus olhos e vê todos estes já se juntaram e vêm a ti então diz teus filhos teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado deixe-me perguntar realiza algo onde estão os teus filhos são os teus filhos estão os teus filhos todos no Senhor e na verdade muitos tem vindo falar comigo ao redor dizendo que seus filhos estão espalhados e pedem oração para os pais estão merosos de perder os seus filhos para sempre e algumas vezes eu abro esse verso de Isaías 60 talvez essa seja a última chance para vocês quando nós nos tornarmos espelhos refletindo a glória de Deus para o mundo se nos últimos dias nos tornamos parte da igreja verdadeira de Deus e somos transformados pela verdade e cheios da luz de Deus e transformados pela glória do Senhor então e somente então Deus irá trazer nossos filhos para ele e alguns trarão seus próprios filhos para nós e algumas pessoas trarão nossas próprias filhas para nós quando a igreja de Deus foi exaltada entre todas as igrejas quando nós realmente verdadeiramente e meus amigos eu estou ansioso para chegar esse dia essa experiência virá muito muito em breve e eu quero finalizar com isso ok rome chapter 9 romanos chapter 9 and we are going to read verse 27 nós vamos ler verso 27 27 yes romanos 9 27 romanos 9 27 isaiah isaiah cryoth concerning israel though the number of the children of israel be as the sand of the sea sand of sea a remnant shall be saved também isaiah clama acerca de israel ainda que o número dos filhos de israel seja como a areia do mar o remanescente é que será salvo ah you see only a remnant shall be saved somente o remanescente será salvo are you remnant are you remnant are you remnant being seventh day adventist does not constitute a part of remnant ser um adventista do sétimo dia não define alguém ser um remanescente remnant are the ones who are transformed by the light of God remanescentes são aqueles que são transformados pela luz de Deus se tornam verdadeiros refletores espelhos and they have been led in the truth light law and path and way of the Lord in their practical lives e serão conduzidos pela luz verdade lei e caminho do Senhor ah now now just one more now first Peter chapter 1 verse 22 versos 22 versos 22 23 purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro sendo de novo gerados não de semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre e essa semana eu espero ter oportunidade de compartilhar com vocês o que está acontecendo em algumas partes da Ásia amigos eu tenho visto milagres atrás de milagres todos os dias no contexto do que acabamos de estudar o povo remanescente de Deus está sendo reunido eles estão sendo conduzidos ao monte do Senhor onde o verdadeiro templo está a verdadeira igreja de Deus e através da luz e através dos mandamentos Deus está conduzindo esse povo em todo o mundo somente o remanescente reconhecerá nós somos tão finitos nós temos olhos maravilhosos mas eles têm uma limitação nós só podemos ver aquilo que está aqui nós não podemos sequer ver a cidade de Rio de Janeiro nós não podemos ver o Brasil inteiro ou mais o mundo inteiro então nós temos uma tendência de ver as coisas somente as que estão ao redor de nós o que comer, o que beber o que vestir ou como posso obter essas coisas para minha casa ou para o meu ministério ou na igreja Adventista e meus amigos eu posso dizer há um mundo muito grande lá fora e Deus tem um povo para ganhar nós temos que ampliar a nossa mente nós temos que alcançar o mundo sonhar alto sonhar alto com Deus porque Deus está prestes a salvar o mundo e eu posso ver claramente com os meus próprios olhos Deus está atraindo o seu povo de igrejas metodistas presbiterianas batistas todas as igrejas e mesmo católica eles são profundos cristãos quando eles se apaixonam pelos livros do espírito de profecia nós podemos ver que em pouco tempo eles se tornam totalmente transformados acreditem amigos eu vejo essas coisas que estão tomando lugar como nunca vi isso antes eu vejo essas coisas acontecerem como eu nunca vi isso antes vocês sabem porque a lei dominical está prestes a vir o tempo é muito curto está quase acabando nós devemos render as nossas luzes nossos corações inteiramente a Deus é que Deus possa nos usar como uma fonte de luz de repente o monte do Senhor será exaltado e os cristãos e o povo do mundo inteiro ficarão achatados onde é que isso esteve todo esse tempo porque eu não pude ver isso antes vamos lá essa é a verdade a presença do Senhor está naquele monte aquele monte a igreja de Deus será exaltada acima de todos os outros montes nós podemos ser parte disso você está preparado será que você está ainda lutando com pequenas coisas você ainda está lutando com pequenos pecados ou pequenos hábitos pecaminosos jealousy pride selfishness orgulho egoísmo still coveting coveting for someone else properties or beauty or fame and popularity ou invejando algo que é de alguém ou fama ou tudo isso meu amigo pare é momento de parar com todas essas pequenas coisas vamos a um lugar mais alto e vejamos a glória de Deus porque nós estamos vivendo no limiar da eternidade Jesus Cristo está vindo may God bless